A CIDADE NO BRASIL Merlin, você vem ou vai ficar de babá? Tentem ficar longe de encrenca, vocês dois. Temos um trabalho a fazer, lembram? Porcaria! Eu perdi todas as peças do meu novo mata a insetos elétricos. Devo ter derrubado no pântano. Você ainda não deseja divulgar suas origens? Tudo bem. Tenta me acompanhar, se puder. Tentem ficar longe de encrenca. Tentem ficar longe de encrenca. da LexCorp. Tão estudo. Mais alvos para treinar minhas flechas? Estou tão animado. Ah, ah, ah. Seus amiguinhos tentaram fazer a mesma coisa. Nem pensem que eu vou deixar vocês atravessarem. Não, senhor. Não, 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 não. Não vai rolar. Ah, para com isso. Era novinha em folha. O nosso chefe vai ficar maluco. Para mim, chá versus café não é uma rivalidade só de criança, como fazem parecer. Isso não é um problema para o marido, negra. E aí E aí Amém. 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 Agora as coisas vão esquentar. Quero contatar a Batgirl para uma entrevista. Ei, Luz. Ela e o Asa Notorna não conseguiram parar o Coringa, mas o Coruja conseguiu e não sabemos nada sobre ele. Seria um furo incrível descobrir informações sobre ele e o sindicato diretamente de uma heroína como a Batgirl. Onde é que está? Ah, achei. Sabia que tinha o número dela. Alô, Batgirl? Quem? Barbara Gordon? Desculpe, Barbara. Acho que liguei para o número errado. De volta a Estaca Zero, Jimmy. A Estaca Zero A Estaca Zero O que resta dela? Parece que alguém a destruiu de propósito. Alguém que conhecia a Força de Aceleração. Tal quem seja aquele cara novo, o Johnny Quick. Você acha que esse Sindicato da Justiça não quer que os investigue? Mais uma razão para você ir à Terra 3 e conferir. Tá, mas anda logo. Certo, Thorne. Você é o suposto especialista. O que precisamos fazer para consertar a esteira cósmica? Bem, apesar da sua patética tentativa de ilusão de A, eu diria que o terminal de computador é a nossa melhor aposta. Pena que ele esteja um pouco fora do nosso alcance no momento. Tiaga, gente, o tempo! Dova alguma coisa até a esta queda de tare, só foi democrástica? Tenta aqui para morilos! Há! Porto meêtar, aí é rápido. Tem, né? Há! Tenta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Será a METREON CENTOS! Tá tendo problemas com a vida selvagem local, é? Nada que não demos conta. Quem sabe seja uma boa a gente formar um time? Se vocês precisarem de uma mãozinha. Tchau! Ei! O que é isso? Nossa cara, é um gato! Eu preciso... Passeguir aquilo! Botano, o que está fazendo? Ei! O que está fazendo? Ei! O que está fazendo? Tio! A ver como é que está fazendo? Vamos lá! Oh, Sim! Tio! Entendi! O que está fazendo? Tio! Troque! Tio! 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 Especial deια най, né? Tchau, tchau. 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 Cuidado! Cuidado! Cabina! A metriuncitos! Você claramente não sabe com quem está mexendo, cara. Ai, que vacilo, cara! Tchau. 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 Eu não avisei. Mais alvos para treinar minhas flechas? Estou tão animado. Capricha comigo! Esses salvadores já eram! A estrela! Eu descobri com quem estamos lidando. Vão a algum lugar, bandidos? Ei, vocês são aqueles caras do Sindicato da Justiça? Morte nuclear, atômica e eu, Johnny Quick, o mais rápido do mundo. Tentem acompanhar, crianças. Pai, Thor. O Sindicato do crime? Não parece nada amigável. Vai, Thor! Seguramos eles! Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tudo bem, Clarkson. Eu gosto de você. E sou bom em julgar as pessoas. Então vai investigar a invasão aos laboratórios Stark. Pode deixar, Perry. Ah, não fica triste assim, Lewis. Te mandarei para o baile na torre da Galaxy Communications. Será um evento glamouroso. Terá várias entrevistas com os VIPs sobre vestidos e coisas assim. Senhor White, sei que pode parecer loucura, mas o Sindicato da Justiça é formado por vilões. Por favor, acredite em mim. E não volte mais! Ele não acreditou. Sem provas, não tem história. Podemos conversar? Se o que você diz for verdade, isso é incrível. Então, você acredita? Claro que sim. Mas o público não vai aceitar sua história sem provas ou uma testemunha ocular para apoiá-la. Um arlequina os viu derrotando a Liga da Justiça inteira. É mesmo? Devíamos chamá-la para uma entrevista. Primeiro temos que achá-la. Então, cuide disso. Porque seria um crime não expor a verdadeira identidade do Sindicato da Justiça. Certo? Ok. Então, precisamos achar a Arlequina rápido. Conheço alguns esconderijos de Rev e vejam se alguém do Esquadrão Suicida sabe do paradeiro dela. Próximo.